Cuidado, esse vídeo já começa com mega spoiler, ele é cheio de spoiler, então não assista se você não quer levar spoiler. Por que a Elsa congelou se ela tem poderes de gelo? Por que que ela morreu e depois ela reviveu do nada? E por que que no fim a Anna e Elsa, que tanto se amavam, se separaram? A resposta pra essas perguntas são mais complicadas do que vocês imaginam e muito mais profunda também. Então já se prepara pra gente responder essas perguntas e desvendar o final de Frozen 2 e encontrar todos os segredos escondidos nesse final. Então gente, já se acomoda na cadeira porque hoje sua mente vai pipocar. Oi pessoas e cavalos de água, beleza? Eu sou a Mayde e sejam bem-vindos a Dear Mayde. Então galera, antes de começar já deixa seu likezinho aqui de baixo que ajuda muito esse vídeo e principalmente o canal continuar crescendo. E se é a sua primeira vez aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho que ajuda muito o Dear Mayde a continuar crescendo. Então me ajuda aí com o seu like e com a sua inscrição. E galera, se vocês querem acompanhar minhas fantasias de personagem, minhas maquiagens e tudo mais, e me transformando em personagens da Disney, corre e me segue lá no meu Instagram que eu me transformei na Elsa recentemente. Vou me transformar na Anna essa semana também, então corre e me segue lá. É arroba de e-mail igual o nome do canal. Então galera, vamos aqui começar o nosso vídeo e desvendar esses mistérios. Uma das coisas mais misteriosas em Frozen 2 e que fez um monte de gente me perguntar nas redes sociais foi Por que a Elsa congelou se ela tem poderes de gelo? Por que a Elsa morreu? E por que ela voltou a reviver depois que Anna resolveu destruir a represa em Arendelle? E por que Anna e Elsa se separaram? Então eu admito que é realmente questões bem confusas no filme. Mas hoje eu vim explicar tudinho pra vocês e a gente teorizar bastante sobre esses probleminhas. Também probleminhas, né? Mas coisas que realmente precisam que sejam teorizadas. E é só falar de teoria que o tio Meidinho aqui já aparece correndo no rolê. Tem teoria no meio, eu já tô lá. O final de Frozen 2 é marcado com a Elsa encontrando o rio, o mágico da memória das canções de Linar de sua mãe. E ela descobrindo que ela é o quinto espírito que liga a conexão dos espíritos com os humanos. Como vemos nesse momento, três décadas atrás, o exército e rei de Arendelle tentavam negociar com o líder dos North Runda sobre a construção de uma grande represa. Porém, essa represa começou a secar as terras do povo da floresta. Enquanto isso, levou ainda mais água e abundância para o reino de Arendelle. Então, guardem essa história, guardem essa informação, que já já ela vai ser muito importante pro nosso vídeo pra responder essas perguntas. Pra descobrir tudo isso, a Elsa foi no rio mágico de Atulhalan. Que é o rio mágico da música de Linar da Iduna. E onde os pais de Anna e Elsa estavam indo no momento que o navio deles afundou e eles morreram. Porém, essa descoberta da Elsa tinha um custo, como já dizia a canção de Ninar. Mergulhe fundo no som dela, mas não muito fundo, senão você se afogará. Essa parte da música, infelizmente, só tá presente na versão inglesa, que é a versão original da música. Em português, esse sentido se perdeu completamente, o que é muito triste. Porque em português ficou uma frase bem rasa, sabe? Em português ficou, siga sua intuição pra não perder a direção. Olha só o quanto de significado que perdeu essa frase, né? Enquanto a versão inglesa dá pra gente várias possibilidades de teoria, de se aprofundar mais na história. Já na versão em português, ela colocou uma frase bem genérica e bem bobinha, né? Siga sua intuição, senão você vai perder a direção. Tá bom, meu anjo, mas e daí? Resumidamente, o significado original é muito importante pra gente compreender essas questões, que ficaram sem uma grande interrogação no final de Frozen 2. E principalmente pra gente entender o que aconteceu com a Elsa naquele momento. Como a música alerta, se você mergulhasse muito fundo no rio, você acabaria se afogando. Ou seja, explorar muito as memórias do passado, acabaria te afetando e te prejudicando. Então depois que a Elsa descobre que ela é o quinto espírito, a Elsa continua indo cada vez mais fundo nas memórias, até que ela se depara com um grande poço. Ali é o local onde todas as memórias morrem, e é o lugar onde a Elsa não deveria entrar. Ali é o limite do rio, e onde ela se afogaria de acordo com a música, de acordo com a profecia da música. E é onde a Elsa deveria ter parado com a sua curiosidade. Porém, devido a curiosidade dela incessante, a Elsa acaba entrando no poço e mergulhando fundo demais. Quando a gente vê ela realmente pula no poço, ela realmente mergulha. Fazendo exatamente o que ela não deveria fazer, de acordo com a música de sua mãe. Explorando essas memórias que a Elsa não deveria ver, ela acaba descobrindo de verdade o que realmente aconteceu. Devido à construção da represa de Arandel, o povo dos Norfunda estava sofrendo muito com a falta de água. E quando a galera do Norfunda só queria conversar sobre como eles estavam sendo prejudicados, A Arandel quebrou a paz entre os dois povos, e o avô de Elsa acabou assassinando a Sangue Frio, o líder da floresta. Isso iniciou uma guerra na floresta, o que irritou muito os espíritos dos elementos, e fez com que eles lançassem uma maldição ali. Prendendo todos para sempre na floresta mágica, e os espíritos se afastaram dos humanos que eram tão gananciosos. Porém, pra descobrir tudo isso, a Elsa foi longe demais. Ela mergulhou muito fundo nas memórias, ela literalmente se afogou ali. Então basicamente é isso que aconteceu com a Elsa, ela foi longe demais nas memórias. Foi um local que ela não era autorizada a ir, e ignorou os avisos da Canção de Ninar. E ela recebeu uma punição por isso. Além disso, o Sangue da Culpa corre nas veias dela. Foi o avô dela que causou tudo isso, foi Arandel o grande culpado. E Elsa, por ser de Arandel e herdeira do assassino, acabou sendo punida em dose dupla. Porém, antes da Elsa congelar por completo, ela consegue mandar um sinal pra Anna. Elsa mostra pra Anna o que ela viu em suas memórias, e revela pra sua irmã que foi o rei de Arandel quem causou todo esse problema ao atacar o líder da Floresta Mágica. Nesse momento, Anna entende o que ela deve fazer, mesmo que seja a coisa mais dolorida do mundo. Anota que a única maneira de acabar com a maldição é desfazendo o grande crime de Arandel. Que foi iniciado pela represa, que só causou ruína pra Floresta Mágica, e que foi a causa de toda essa situação. Porém, destruindo a represa, Arandel também se destruiria junto. E por isso essa decisão era tão difícil pra Anna, porque ela teria que destruir o seu lar, o seu reino e sua casa. Mas ela também devia tentar fazer o que é melhor, como diz a música que ela canta nesse momento dessa decisão tão difícil. Então, Anna consegue a ajuda do tenente Matias, que apesar de prometer proteger Arandel, ele sabia que isso era o mais correto a se fazer, e a represa é destruída com a ajuda dos gigantes de pedra. Toda a água é liberada e vai direto pra inundar e destruir Arandel. Nesse momento, os espíritos que ficaram irritados com a construção da barragem pelo assassinato, veem que a dívida de Arandel foi paga e que o equilíbrio foi restaurado. Com o equilíbrio restaurado e todos os espíritos em harmonia, Elsa, por ser o quinto espírito, tem a permissão de se unir a eles. E dessa forma, ela é descongelada e tem seus poderes devolvidos. Então, ó, suposição minha e teoria aqui da minha cabecinha. A Elsa só foi descongelada e só foi liberada da maldição, porque ela era o quinto espírito. E com todos os espíritos reunidos, a Elsa teria permissão de se reunir a eles também. Então, acho que se fosse qualquer outra pessoa normal, essa pessoa não seria solta, não seria liberada. Porque ela realmente foi muito longe das memórias, ela deveria fazer uma troca por isso. E a troca seria a vida e os poderes dela. Então, por ela ser o quinto espírito, ela conseguiu superar essa maldição e se reunir com seus amigos. Então, acho que a Elsa só se livrou disso por ela ser realmente a Elsa e o novo espírito aí, guardião da Floresta Mágica. E agora, nesse momento de destruição de Randell, vem um dos momentos mais polêmicos desse filme. Com a Elsa liberada, ela corre pra evitar que Randell seja destruída e consegue parar a água no meio do caminho, antes que ela destrua o reino. Porém, no livro oficial de Frozen 2, isso acontece de uma forma bem diferente. No livro de Frozen 2, o livro de arte do filme, a água acaba destruindo toda a Randell. E depois a Randell é reconstruída com a ajuda do povo da Floresta. Seria um final bem interessante também. O que vocês aí de casa acham? Joga aqui nos comentários. Mas eu acho que seria uma forma justa de a Randell pagar por seus crimes e seus pecados e realmente entrar num equilíbrio, né? Já que a Randell fez coisas tão terríveis. Mas a solução do filme também é bem legal olhando por outra perspectiva. Isso porque mostra os espíritos perdoando a Randell e protegendo a Randell pra ela não ser destruída. Já que o problema era apenas a represa em um passado e não todo o reino de a Randell em si. Então a Randell ter sido salva pelo Espírito da Água, que é o Noc, e por Elsa, que é o quinto espírito, também foi um final bem bonito que mostra uma ideia de perdão e redenção de a Randell. Já outra grande questão é por que a Elsa tem poderes e não a Anna. Já que foi explicado que a Elsa tem poderes porque ela é a união de uma pessoa da Floresta Mágica com alguém de a Randell, que era o pai e a mãe da Elsa e da Anna. Então por que a Anna também não seria digna de poderes? A resposta é que as duas irmãs representam os dois lados dessa guerra. De um lado a gente tem a Elsa ligada ao sangue mágico de sua mãe e ligada à Floresta Mágica. E do outro lado a gente tem a Anna, simbolizando o lado humano de seu pai, o que fez ela se tornar a nova rainha de Randell no final de Frozen 2. A separação das duas irmãs também se poliza a tão esperada paz entre o povo da Floresta e o povo de Randell, já que agora ambos os lugares são governados por duas pessoas que se amam. E como eu sei pra vocês no vídeo de 15 coisas que vocês não notaram sobre Frozen 2, eu falo realmente sobre isso. De como a Anna desde o começo passa a ideia de que ela é alguém que ficaria em Randell, enquanto a Elsa passa a ideia a todo momento que ela é alguém que ficaria na Floresta Mágica e que honraria os seus poderes. Pela rouba dela, por atitudes e por outras coisinhas. Então se você não assistiu esse vídeo, corre aqui pros cardezinhos aqui em cima. Mas é isso galera, essa é uma explicação, uma teoria sobre o final de Frozen 2 e por que todas essas coisas misteriosas aconteceram no filme. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e de ter conhecido um pouco mais sobre esses segredos, essas coisas escondidas assim nas entrelinhas. E que vocês tenham curtido a minha teoria também de por que a Elsa descongelou depois que a represa foi quebrada e tudo mais. Então é isso galera, se você curtiu esse vídeo lembra de deixar o seu likezinho aqui de baixo que ajuda muito o canal. E também se eu sou a primeira vez por aqui, se inscreve e ativa o sininho que também me ajuda muito, muito, muito. Então é isso galera, um grande beijo pra vocês e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho